Item de número 18, são os quatro processos aí listados. O assunto é a alteração do cronograma de implantação e do início de suprimento das centrais geradoras eólicas Lagoa Seca, Vento do Oeste, Garças e Araras, otorgadas respectivamente por meio das portarias 605, 745, 566 e 563, todas de 2010, localizadas no município de Acaraú, no estado do Ceará. O relator diretor, Raíver Barros. Esse item tem uma característica onde nós temos dois assuntos específicos, o que nós estamos tratando aqui é tão somente o de alteração do cronograma, porque depois da avaliação do não cumprimento do cronograma, com a decisão de concatenação que já foi tomada anteriormente pela diretoria, aí surgiu a questão também do não cumprimento pelo fato de que o fornecedor desses aerogeradores é da IMPSA. Então, como nós estamos com o processo da IMPSA, nós estamos fazendo uma avaliação global dentro de um processo específico, mas o que nós estamos analisando nesse processo é simplesmente que nós aprovamos uma concatenação, essa concatenação com o sistema de transmissão, o sistema de transmissão, ele foi concluído e a usina não concluiu naquele período. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, até aquilo que foi aprovado anteriormente está mantido. Agora, a questão de aceitar ou não o excludente de responsabilidade por conta do fornecedor do IMPSA é outro processo que nós vamos analisar posteriormente. Então, nós cuidamos aqui só da questão da concatenação. A autorização para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Garças e Araras, foi otorgada pelo Ministério da Minas e Energia, por decorrência da energia dessas usinas, ter sido comercializada no Leilão de Energia de Reserva, o número 03 de 2009, realizada em 14 de dezembro de 2009, no LER 03 de 2009, com início do suplemento previsto para 1º de julho de 2012. A tabela 1 apresenta as informações referentes aos empreendimentos. Então, nós temos aí as eólicas, as empresas otorgadas, o alto de otorga, a potência instalada, e do município do qual está sendo instalado. Esses empreendimentos também participaram da chamada pública 01 de 2009, realizada em 25 de fevereiro de 2010, para conexão às instalações de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada, a ICG, a Caraú. Essa ICG tinha previsão de entrada em operação em 20 de 12 de 2012, ou seja, o descasamento com início da operação comercial da usina. Então, de partida, o LER indicaria 7 de julho de 2012, e a ICG só estaria também pronta em 20 de 12, ou seja, portanto, 6 meses depois. Então, de partida, a gente já tinha uma diferença entre a previsão de entrada e operação das eólicas com o sistema de transmissão. Uma eólica geração julho e transmissão dezembro. Em 4 de nove de 2012, de setembro, mediante o despacho de 2769, a ANEL aprovou a alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos e os respectivos períodos de suprimento dos contratos, de forma a concatená-los com a disponibilização do sistema de transmissão. Com isso, o início previsto da operação comercial e de suprimento dos contratos de comercialização foi deslocado conforme apresentado a seguir. Então, na tabela 2, isso é o que foi decidido pela ANEL, através do despacho de 2769. Gassas iria para 31 de janeiro de 2013, Lagoa Seca para 15 de julho de 2013, Vento do Oeste 15 de julho de 2013, e Araras 31 de julho de 2013. Com isso, estaria concatenado com o sistema de transmissão. Entre maio e julho de 2013, a Energinp solicitou nova alteração da data para início de operação comercial de todas as usinas, conforme apresentado a tabela 3. A razão principal do novo pedido de alteração do cronograma foi a disponibilidade do sistema de transmissão, tendo em vista o atraso na implantação da ICG definitiva, quanto no sistema de provisório, aprovado pela Ação Autorizativa 3799, que ainda não havia ficado pronto. Então, no pedido de alteração, a Energinp solicita que Gassas vá para 1º de abril de 2014, Lagoa Seca, 1º de março de 2014, Vento do Oeste, 1º de março de 2014, e Araras, 1º de maio de 2014. Por meio do despacho 3.602, de 2013, que tratava do pedido das empresas para o não pagamento do encargo do sistema de transmissão, a diretora Daniel reconheceu o atraso na disponibilidade do sistema de transmissão em relação ao previsto, início de 2013, definindo que o sistema provisório, então existente, era suficiente para escoar a energia oriunda da EOL Gassas. E as outras eólicas da Energinp, não relacionadas ao presente voto, desde 30 de julho de 2013. Com relação às eólicas, Lagoa Seca, Vento do Oeste e Araras, a data de disponibilidade do sistema de transmissão ainda estava indefinida. Com o apoio da SFG, a SCG analisou o pedido e emitiu a nota técnica 042, isso em fevereiro de 2014, opinando pelo indeferimento do pedido de alteração do cronograma. Em 24 de fevereiro de 2014, o processo foi redistribuído, tendo em vista que a ANEL havia concatenado a data de entrada e a operação comercial dos empreendimentos, observando uma previsão de disponibilidade do sistema de transmissão, fato que não havia ocorrido até então para as eólicas Lagoa Seca, Vento do Oeste e Araras, foi solicitado a SCG que aprofundasse a análise, considerando a evolução das obras de transmissão. Em 9 de setembro de 2014, a Energinp protocolou carta, em que reiterou o pedido de alteração do cronograma das quatro eólicas, argumentando que, apesar da analisação da SCA-CRA-U2 ter ocorrido mediante solução provisória, não havia, até aquele momento, a incorporação da LT Aracau-2, a rede básica e nem a implantação do seu segundo circuito, as quais configurariam a efetiva finalização da ICG. Segundo a Energinp, sem essas obras, o escoamento da energia do empreendimento enfrentava restrições, as quais deveriam ser consideradas para fim de não caracterização da concatenação prevista no despacho 2669 e, consequentemente, a alteração do cronograma. Em 31 de julho de 2014, por meio da nota técnica 319, a SRT concluiu que, desde abril de 2014, as instalações de transmissão da SCA-CRA-U2 estavam disponíveis para as eólicas Araras, Lagoa Seca e Vento Oeste. Em 5 de fevereiro de 2015, a Energinp acrescentou ao pedido de alteração de cronograma da informação sobre o deferimento do pedido de recuperação judicial apresentado pela Windpower Energia S.A., ocorrida em 12 de janeiro de 2015, pela primeira vara cível da comarca do Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, a Windpower, que é a empresa ímpisa, contratada como fornecedora de aerogeradores para as eólicas Gassas, Lagoa Seca, Vento Oeste e Arara. A abertura do processo de recuperação judicial foi apresentada como fato que se configuraria como excludente da responsabilidade dos empreendedores para justificar uma postregação da data de suprimento. Ao longo de 2015, diversos outros empreendimentos apresentaram o pedido de alteração do cronograma vinculados à situação da INPS. A análise desse pedido foi agrupada pela SCG, tendo a mim sido distribuída por meio do sorteio em 23 de novembro de 2015, é o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Pela leitura, verifica que as eólicas Gassas, Lagoa Seca, Vento do Oeste e Araras tiveram seus cronogramas de implantação originais alterados pelo despacho 2679-2012, com consequente reflexo no cronograma de suprimentos dos contatos de energia de reserva. A motivação aceita pela NEO para a alteração de cronograma foi mitigar o descasamento entre as datas de entrada e operação comercial dos empreendimentos e a disponibilização das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia por eles produzida. Isso se deu por meio de uma concatenação com data fixa, qual seja, a data prevista na época para a conclusão das obras, incluindo o sistema provisório na SEACARO 2. Considerando a não caracterização da previsão de conclusão das obras da SEACARO 2, a ENERGIM solicitou que o cronograma fosse novamente alterado de forma a manter a premissa de concatenação entre as datas de início de operação das obras de geração e das obras de transmissão associadas. Em uma primeira análise apresentada na autoteca 041 da SCG, não concordou com o pedido considerando o entendimento de que o atraso da conclusão das obras na SEACARO 2 não teria ocorrido e a avaliação da SFG é que os cronogramas não eram factíveis com o andamento das obras nas usinas. Apesar da avaliação, a SCG verificou o que se refere à disponibilidade da conexão das usinas na SEACARO 2. De fato, havia ocorrido um atraso em relação à data prevista para o... quando foi emitido o desbaixo de 2679. Essa decisão realizou uma concatenação com as datas fixas as quais foram definidas com base na previsão de quando o sistema de transmissão estaria disponível primeiramente por meio de uma conexão provisória e depois pela conexão definitiva. Fatos que não se concretizaram como previsto. Na decisão da diretoria emitida no espaço de 3.602 já em 2013 ficou demonstrado que o sistema de transmissão provisória só ficou disponível para a EOLICA Gassas a partir de 30 de julho de 2013 quando a previsão inicial era 20 de dezembro de 2012. Para as demais usinas a disponibilização do sistema de transmissão provisória só ocorreu em abril de 2014 conforme informado pela CHESS e atestado pelo ONS. A ENERGIP chegou a questionar essa informação afirmando que o sistema teria restrições de uso até o término da ICG definitiva. Entretanto a SRT refutou esses argumentos na nota técnica de 2019 na qual ficou demonstrado que a ECE a CARA-U2 de responsabilidade da CHESS foi integrada ao sistema nacional desde abril de 2014 conforme os termos de liberação emitidos pelo ONS. Assim mesmo que ainda não estivessem finalizados parte da obra da ICG definitiva desde abril de 2014 o ONS atestou que não existia qualquer impedimento para que as eólicas Lagoa Seca Vento do Oeste Araras se conectasse ao barramento da substração de 69KV da SE a CARA-U e escolhasse a energia produzida na usina. Porém a análise de relatórios de implantação das eólicas caças Lagoa Seca e Vento Oeste demonstraram que as obras de construção das usinas continuavam em atraso. A apresentação de novas informações pela ENERGIP relacionada à dificuldade da IMPSA seu fornecedor de equipamento torna claro que o real impedimento à entrada em operação comercial das usinas deixou de ser disponibilizado do sistema de transmissão e passou a ser a própria construção das usinas. Em sua carta a ENERGIP não apresenta novos cronogramas de implantação para as usinas limitando-se a solicitar alteração do cronograma pelo prazo de 18 meses a contada a data de aprovação do plano de recuperação judicial a ser apresentado pela subcontratada das SPAs no caso da IMPSA. A análise específica da situação dos agentes afetados pela recuperação judicial da IMPSA por envolver diversos outros agentes está sendo analisada em separado e receberá um caminhamento padronizado pela NEO. Assim, não faz sentido se falar sobre a alteração de cronograma no momento pois um eventual novo cronograma depende da solução a ser tomada no caso da IMPSA. Contudo, em relação às obrigações comerciais do SER, é preciso avaliar se o atraso verificado no sistema de transmissão justifica uma revisão do início do período de suprimento das usinas, dado um atraso maior ou menor impacta no valor da penalidade paga pelo empreendedor. Para essa avaliação retorno à questão da concatenação que foi concedida às interessadas por meio do espaço de 2679. Entendo que a concatenação de cronograma entre a geração e a transmissão é um instrumento que precisa ser utilizado com parcimônia pela ANEL, analisando as factibilidades de que as obras de geração realmente possam ficar prontas antes da transmissão estar disponível além da existência de previsão contratual de pagamento de receita fixa na condição de apto a operar. Somente nessa hipótese há alguma vantagem para os agentes compradores que em outras instâncias são os consumidores das concessionárias de distribuição. Quando as obras de geração só ficam prontas junto ou após a expondição da transmissão a concatenação representa acessormente uma anistia ao agente gerador das consequências do descumprimento de contrato. Para as quatro usinas tratadas neste voto a concatenação promovida no espaço 2679 associada a não conclusão do desempreendimento teve o efeito de postergar a aplicação das penalidades contratuais em 1º de julho de 2012 data de suprimento original para as datas indicadas na tabela 2. Sobre o pedido novo deslocamento do cronograma a princípio a ANEL aprovou uma concatenação com data fixa de forma a alterar o início das obrigações contratuais para datas previstas para a expondição da solução técnica provisória definitiva para o escoamento da energia desses centrais da ECA Caralho 2 contudo a leitura do voto aprovado pela diretoria resultou na publicação do espaço 2679 denota que a data de deslocamento das alterações contratuais simplesmente refletiu a previsão existente à época para a entrada do sistema de transmissão tanto que as datas específicas não são sequer mencionadas no dispositivo assim conhecendo agora as datas efetivas da disponibilização do sistema de transmissão para cada usina em ter de ser coerente promover uma atualização no comando contido no despacho 2679 visando atender o objetivo daquela decisão tendo em vista que a construção dos empreendimentos não foi concluída o eventual aceito dessa proposta terá o efeito de uma nova postergação na aplicação das penalidades contratuais que iniciariam nas datas iniciadas na tabela 2 e passariam a ser as datas efetivas e comprovadas disponibilização do sistema de transmissão as eólicas quais sejam 30 de julho de 2013 para a eólica Gaças 8 de abril de 2014 para a eólica Lagoa Seca e Vento do Oeste e Araras não é uma solução que me agrada mais pois não resolve o problema em definitivo apenas ameniza a penalidade para o gerador mas considerando que a ANEL concordou com a concordação no início das obrigações comerciais com a data de polonização do sistema de transmissão necessário para o pagamento da energia entendo-se justo honrar com o compromisso assumido perante as interessadas a partir das novas datas contratuais apresentada na tabela 4 enquanto não houver entrega da energia contratada aplica-se normalmente as penalidades previstas no CER então aí nós temos o início de suprimento vigente inicialmente no despacho de 2689 o início de suprimento proposto pela interessada e o início de suprimento proposto nesse voto porque aí a gente remete a data efetiva que entrou em operação no sistema de transmissão ressalta-se que em razão de alguns aspectos do CER associado a central gerador em exame traz como o mecanismo de recondução e auxiliação contratual o ressarcimento de base anual e a prioridade mensal de contabilização das operações associadas ao contrato e a data do início do período de suprimento deve preferencialmente recair no primeiro dia do mês fato este que deverá ser observado com a demoração dos termos do aditivo ao CER diante do exposto que consta no processo 48500001164 barra 2010 dígito 20 o 1145 barra 2010 dígito 01 o 1166 barra 2010 dígito 19 o 1182 barra 2010 dígito 10 voto por deferir parcialmente o pedido apresentado pela NERGIN IPCA em nome das suas empresas controladas Nova Eólica Lagoa Seca Nova Eólica Ventos do Oeste Nova Eólica Gassas SA e Nova Eólica Araras SA e NERGIN IPCA no sentido de indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Lagoa Seca Vento do Oeste Gassas e Araras salvando a análise específica que está em curso sobre os efeitos do pedido de recuperação judicial apresentado pela IMPSA fornecedora de equipamentos para as usinas e autorizar o deslocamento do início do suprimento previsto nos contratos de energia de reserva associada à participação das centrais geradoras mencionadas ao leilão 03 com vista a assegurar a correspondência entre o início das obrigações contratuais e a efetiva disponibilização do sistema de transmissão necessário para o escoamento da energia dessas usinas a partir do primeiro dia do mês subsequente às seguintes datas 30 de julho de 2013 para as eólogas e 8 de abril de 2014 para as eólogas Lagoa Seca e Vento Oeste e Araras portanto até a partir dessas datas o agente a Energimp passa a pagar as penalidades previstas no contrato do CER e a questão dos estudantes de responsabilidade ela vai ser analisada no outro processo é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o pedido apresentado pela Energimp em nome de suas empresas controladas nova eólica Lagoa Seca e a nova eólica Vento do Oeste nova eólica Garças nova eólica Araras e Energimp no sentido de primeiro indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Lagoa Seca Vento do Oeste Garças e Araras ressalvando a análise específica que está em curso sobre os efeitos pedido de recuperação judicial apresentado pela IMSS fornecedora de equipamentos para as usinas e também decidiu por autorizar o deslocamento do início do suprimento previsto nos contratos de energia de reserva associados a participação das centrais geradoras mencionadas no leilão 3 de 2019 anel com vista a assegurar correspondência entre início das obrigações contratuais e a efetiva disponibilização do sistema de transmissão necessário para escoamento da energia dessas usinas para primeiro dia do mês subsequente às seguintes datas no caso 30 de julho de 2013 para eólica Garças e 8 de abril de 2014 para as eólicas Lagoa Seca Vento do Oeste e Araras próximo item